Como por vezes é mesmo assim, não há uma solução Vai muito, vai ser mesmo assim, vai menos assim que nada Oh, yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah E a vida que dá, não há uma solução Vai ser mais um país, não há menos um país Dizem que chega e quer ouvir as frases, a gente vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.